que Deus te abençoe poderosamente, onde você estiver, chegue a luz, chegue a graça, chegue a unção de Deus na sua vida, estamos começando agora a oração para dormir e que você possa ser abençoado em nome de Jesus Cristo, olha só, o Espírito Santo vai descer sobre a sua vida e Deus vai guerrear por você, amém? Deus só quer que você esteja em pé diante dele, não esmureça, não jogue a toalha, não olhe para trás, o justo viverá da fé e se ele retroceder, Deus não tem prazer, olha só, segundo o livro de crônicas, capítulo 20, versículo 12, o Josafá diz isso para Deus, a nosso Deus, porventura não os julgarás, porque em nós não há força, perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti, tire o foco do problema, tire o foco da sua limitação e coloque os seus olhos em Deus, amém? Isso é muito importante, meu amado, minha amada, Jesus disse que se os teus olhos são bons, o teu corpo terá luz, a luz de Deus vai brilhar na sua vida, tá? Olha para Jesus, por quê? Porque isso vai te manter em pé, ó, o versículo 13, todo o Judá estava em pé perante o Senhor, como também suas crianças, suas mulheres e seus filhos, quando a gente olha para Deus, a gente fica em pé, diante da situação, diante das circunstâncias, você entendeu isso, meu amado, minha amada? Segura essa palavra em nome de Jesus, pega essa bênção, eu já quero orar com você, eu quero fazer essa oração, quero declarar essa bênção sobre a sua vida, amém? E outro detalhe importante, né? O versículo 14, então vem o Espírito do Senhor no meio da congregação, o Espírito de Deus vem sobre a sua vida, e ele vem para guerrear as suas guerras, as suas batalhas em o nome de Jesus, amém? Segura essa palavra, segura essa bênção, você que está aqui pela primeira vez, se inscreve agora aqui no meu canal, é de graça, você não paga nada, aqui embaixo tem o botão inscrever-se, você clica nesse botão, depois vai aparecer um sino, você clica no sino, vai abrir uma caixinha de notificação, você marca todas, pronto, você já está inscrito no meu canal, canal de bênçãos, canal de oração, canal de vitória, amém? Deixa eu falar uma coisa para você, meu amado, minha amada, antes de orar aqui, eu já vou orar, tá? Propósito, a Bíblia diz que o presente abre caminho para quem entrega e o leva à presença dos grandes. O que é o presente? É uma pequena oferta que você vai fazer de 23 reais, não é muito, o valor é pequeno, mas Deus tem feito muitas coisas, tá bom? Aqui embaixo na descrição do vídeo, nos comentários, tem as contas, pastor, como que eu faço essa semente? Eu senti de plantar, faz, Deus vai abrir caminhos e portas para você e vai levar você à presença dos grandes, tá bom? Então aqui embaixo na descrição, nos comentários, tem as contas, tem as informações bancárias, você faz a transferência, o comprovante você envia para o nosso WhatsApp, que é o 84-3201-1837, e no WhatsApp você vai escrever, você vai escrever, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, ok? Se fizer a transferência, escreve isso lá no WhatsApp. E você que Deus está chamando para ser coluna, para sustentar essa obra, para abençoar, pastor, Deus tem tocado profundamente o meu coração, então tem propósito aí, não é a obra do acaso, tá? Quando Deus chama, Isaías 51-2, Deus chama, Deus abençoa, Deus multiplica, tá? E como que você vai ser uma coluna? Enviando o seu dízimo, como que você faz para enviar o dízimo? As contas são as mesmas, o Pix é o mesmo, as informações bancárias, faz a transferência, o comprovante você envia para o nosso WhatsApp, 84-3201-1837, e no WhatsApp você escreve lá, eu sou coluna desta obra, que Deus venha te sustentar com o trigo mais fino e com o mel tirado da rocha. Agora deixa o seu pastor aqui orar com você, tá bom? Você vai dormir em paz e você vai acordar bem. Vai escrevendo aqui embaixo o seu pedido de oração, eu quero fazer essa oração com você, e amanhã, sete da manhã, feriado, eu volto aqui para orar com você todos os dias, tá bom? Aqui no canal, é um canal de bênção, tá? Se inscreve no canal, se ainda não é inscrito, é inscrita, aqui embaixo tem o botão inscrever-se, clica nele, clica no sino, notificação marca todas, você vai estar debaixo das minhas orações. Querido Deus e amado Pai, Criador do céu e da terra e de tudo que nela há, eu te agradeço, meu Deus, por esta palavra. O Senhor é quem traz livramento, quem traz paz, quem nos dá vitória sobre os inimigos. Por isso, meu Deus, eu declaro a bênção na vida do teu povo e na vida das tuas ovelhas. Eu peço, meu Deus, que venha o teu reino, a tua justiça, a tua glória, meu Pai, e que essa pessoa que sofre com insônia, ela venha dormir em paz e acordar bem. Assim, meu Deus, eu oro e eu peço em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Se você tem a água, beba. E se você tem o pão, coma do pão agora. O pão fortalece o coração e Deus está fortalecendo o seu coração. Amém? Meus amados, olha só, uma boa noite. Durma com Deus. Amanhã, sete da manhã, o seu pastor volta aqui para orar com você. Um beijo. Manda para todo mundo essa oração. Até lá.